olá pessoal hoje vamos ensinar para vocês como plantar mandioca isso mesmo pessoal vamos plantar algumas ramas de mandioca que ou manivas né como são chamadas por aí vamos estar plantando ela aqui na nossa horta e vamos mostrar pra vocês o passo a passo vamos mostrar também pessoal a nossa experiência em plantar mandioca no vaso no nosso caso aqui uma bombona um tambor como falam por aí é que tem 50 litros se você não é inscrito no nosso canal se inscreva para nos acompanhar e não perder os vídeos aí que postamos aí diariamente pessoal vamos ao plantio para poder fazermos o plantio pessoal vamos estar precisando aí de um pedaço do caule ou ramas manivas como são chamados é essas manivas a gente tem que devem medir entre 15 a 25 centímetros a mandioca não necessita de solos muito fértil é mas para ela tá se desenvolvendo melhor gente é preciso ter uma terra bem fofa e rica em matéria orgânica vamos plantar essas duas manivas aqui é você pode colocar uma ou duas coisas primeiro você faça uma cova com 10 cm de profundidade e você pode plantar o caule de duas maneiras com o caule na vertical ou caule na horizontal o nosso plantio de hoje vamos estar utilizando o caule na horizontal você vai colocar o caule na terra desta maneira dá uma firmadinha de leve e cobre com uma fina camada de terra está pronto o nosso plantio daqui uma semana ela já começa a brotar gente não é necessário regar todos os dias basta regar três vezes por semana já é o suficiente a mandioca precisa de boa luminosidade ela necessita de no mínimo seis horas de sol por dia o espaçamento no plantio de mandioca é de um metro entre as fileiras e de 60 centímetros entre as plantas a colheita acontece com o ano após o plantio vamos mostrar para vocês o plantio que fizemos em uma bombona essa bombona aqui pessoal ela tem 50 litros e essa plantinha aqui tem 15 dias que a gente plantou em breve a gente vai estar fazendo um vídeo aí e mostrando para vocês o passo a passo de como plantar a mandioca na bombona no vaso no caso é isso pessoal espero que vocês tenham gostado por hoje é só se você gostou deixe seu joinha e se inscreva no nosso canal um grande abraço e até o próximo vídeo e aí e aí e aí Tchau.